Isabela Cavalho e a produção Juliana Gama Semifinal, Marcela Ribeiro trazendo Poliana Aleixo e Daniel Rizzo Ei garoto, a Poliana fez a Dominique Tereza Pura, é filha da Marcia e do Mauro O glorioso Daniel tem como professor o William Ribeiro, ele tem 12 anos E vocês vêm agora de hip hop, Marcelinha aí, hip hop, estilo de letra Com certeza, o hip hop ele é bem mais fácil, porque apesar deles gostarem muito Eles conhecem mais, se identificam, então isso torna mais fácil sim, com certeza E o Bernardes interpretando o Tim Maia, Primavera, preparados? Então chegou a hora, semifinal, dançando no Domingão Quando o inferno chegar, eu quero estar junto a Deus Eu quero estar junto a ti de Deus É minha fé, te amo É minha fé, te amo Trago esta rosa pra te dar Trago esta rosa, para te dar, trago esta rosa, para te dar, meu amor, hoje o céu está tão lindo, tá enxurando, hoje o céu está tão lindo, tá enxurando. Eita, olha aí o primeiro casal de hoje, Oliana, e o nosso incrível, Daniel Rizzo. Eita, maravilha, meu irmão. Juliana Midoni, você que já participou aqui deste programa, foi campeã da dança, a maior dificuldade é a mudança dos ritmos, ou não? Quem começa, começa bem e termina bem. Acho que não, acho que você pode começar mal e ficar melhor, pode começar bem e ficar pior, acho que o ritmo é muito importante para definir se vai ser bem ou não. Achei ótimo, não sei nem... Ah, mas você confundiu o ritmo mais difícil que você encontrou. Samba. Arrasou, Oliana, arrasou, lindo, 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 lindo. Minha nota é 10. 10 da Juliana Midoni, a primeira nota. O cara tem que ser muito consciente do seu talento, como acontece com ele, com o companheiro dele, para encarar um desafio desse. Fazer um sucesso que durou mais de 10 anos, o Tiago, o Irma Vap, e que teve com protagonistas Nanini e o Latorraca. Eles voltam, e a diretora é a mesma, a Marília Pera, inocidável. Meu, Marcelão, quer dizer que pelo sucesso de crítica inicial, temporada, vai, pelo menos está se preparando para ficar uns 20 anos lá. O Fagundes foi lá ontem, Antônio Fagundes, falou assim, prepara para ficar mais 11 anos aí, vamos ver se a gente segura. Marcelão, e aí, o que você achou dessa dupla? Apesar do desgaste da relação aí no ensaio que eu estou vendo, aqui eles deram um show, deram um show, nota 10. Outro 10, opa, 20 pontos. Hoje é a semifinal, a dupla que sair hoje aqui, as duas duplas vão disputar domingo o título da dancinha número 2. Agora o seguinte, júri técnico. Agora não tem mais colher de chá, acabou, entendeu? 10, 10, 10. Agora a Dona Maria Pia Finocchio. Que bonitinha, ela se benzeu antes de eu dar nota, gente. Ela sabe que acertar você. Você nem com reza brava, é duro. Minha querida, Poliana, não precisa se benzeu antes de eu dar nota, viu, meu amor. Vocês são lindos, desde o primeiro programa que eu estou, de olho em vocês, gostei, muito bom, lindo, lindo. Nota 9. Olha aí, meu, brincadeira. 29 pontos, a primeira nota da dupla, Poliana e o Daniel. Rhyero! Ação. 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 Rhyero! A CIDADE NO BRASIL